Este vídeo é uma produção do portal 180 Graus e faz parte do Café com Pré-Candidatos. Estamos agora com o pré-candidato a vereador de Terezina, Sr. Joaquim do Arroz, do PRP. Sr. Joaquim, muito obrigada pela sua presença. Quero pedir para o senhor contar para a gente como é que o senhor começou a sua trajetória política. Minha trajetória política começou no PCdoB em 2008, onde eu fui candidato a vereador, Terezinha. Nunca tinha sido candidato, nunca tinha sido político. E, por um convite na época do deputado Osmar Júnior, eu fui candidato a vereador em Terezinha. Tive 2.436 votos e venho nessa luta. Em 2012, fui candidato pelo PP, sendo o 19º mais votado em Terezinha, com 3.121 votos. Aumentei a minha votação, mas numa situação muito complexa, porque não estava preparado para sair candidato. Tinha ido para o PP para ser candidato a deputado de Estadual em 2014. E fui surpreendido pelo convite do senador Ciro Nogueira, na época, para sair candidato, devido a um apoio que ele precisava dar maior ao Helmano Ferrer. Fui fazer uma cirurgia no dia 5 de julho, véspera da campanha, cheguei do Rio Grande do Norte no dia 10 de agosto. E, em 2012, eu fiz a campanha de 45 dias, realmente eu fiz uma campanha de 45 dias, por força das circunstâncias. E me surpreendi com a votação, e daí, então, eu resolvi não ser mais candidato a deputado, e resolvi ser candidato a vereador, agora em 2016. Apoiei o deputado Zé Santana, em 2014, foi bem votado, graças a Deus. Terezinha, no grupo dele, sempre era votado em torno de 2 mil votos. E a gente conseguiu, junto com o grupo dele, levar 7 mil votos para o Zé Santana, aqui em Terezinha. O que o senhor acha sobre o limite de gastos aqui para Terezinha? Ele está coerente? Está, acho que está coerente. 200 mil, eu acho. 208 mil. 208 mil, né? É porque a campanha diminuiu 45 dias. Então, eu acho que é porque envolve muita coisa nos gastos também, né? Tem coisa que não é bem gasto, por exemplo, concessão de carro. Se eu adesivar um carro de um amigo, eu tenho que colocar como concessão, ele tem o valor nominativo do carro. E vai essa contabilidade também. Se um amigo for me ajudar na campanha, ele vai entrar como doação também, isso entra no financeiro. Então, hoje, a contabilidade eleitoral, ela está muito complexa. Ela é um pouco e muito ao mesmo tempo. É pouco se você for, por exemplo, colocar todos os seus amigos, todas as suas lideranças que lhe apoiam como despesas, então fica pouco dinheiro. Mas se você for vir pelo gasto de material, de combustível, de campanha mesmo em si, eu acho muito. Porque 200 mil reais é muito dinheiro. Quais são as lideranças que apoiam a sua candidatura? Pai, eu sou mais apoiado pelos amigos, né? Não posso desistir de dizer que eu não sou apoiado pelo meu deputado estadual, Zé Santana. Como temos o suplente vereador, Major Evandro, que teve 2.700 votos lá em 2012, não é candidato, está nos apoiando. Temos o suplente vereador também do PP, que é o Hildo Cardoso, que é uma grande liderança do Bela Vista, que não vai ser candidato, que também está nos apoiando. E a comunidade mesmo, o povo, os amigos, é isso que são as verdadeiras lideranças. Muito obrigada por sua participação. Tá bom. Você assiste a este e outros vídeos no Portal 180 Graus.